ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quadrilha agride motorista e cobrador e foge depois de assaltar pelo menos quatro ônibus. Polícia investiga roubos, furtos e danos ao patrimônio público na capital. Idoso de 82 anos é encontrado morto dentro da casa onde morava em Novo Irão. Em Lábrea, a polícia prende acusado de envolvimento na morte de um jovem que foi decatado. A operação prende mais de 50 pessoas em Manaus. E no esporte, a luta fora dos tatames de um campeão mundial de jiu-jitsu que quer participar do campeonato brasileiro. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira que já começou. Olá, boa tarde. Em menos de 24 horas, dois assaltos a motoristas de rotas foram registrados. Em um dos casos, um motorista e um cobrador do transporte público foram agredidos hoje durante um assalto. No outro, a polícia prendeu o criminoso. No início da manhã desta sexta-feira, o ex-presidiário Emiliano Ferreira Neto, de 22 anos, foi preso no Jorge Teixeira, Zona Leste, depois de assaltar um ônibus que faz rota de trabalhadores do Distrito Industrial. O suspeito estava com mais dois comparsas que fugiram. Foi quando a gente foi fazer a diligência e avistamos dois indivíduos numa MT, no qual a gente fez parada para os mesmos parais, sendo oposto. Foi quando eles abarruaram nossa viatura e bateram numa coluna. Durante a tentativa de fuga, Emiliano bateu a motocicleta contra a viatura da PM. O jovem ainda foi encontrado com a bolsa de uma das vítimas. Já ontem à noite, na Zona Norte de Manaus, um motorista e um cobrador foram agredidos durante mais um assalto a um ônibus do transporte público aqui na capital. O caso foi em uma estação da Açaí Transportes, no conjunto João Paulo II, no Nova Cidade. O motorista teve a cabeça cortada depois de levar coronhadas de revólver do suspeito. Eles vieram andando, todos os funcionários aqui da Açaí e integração aqui conversando, e anunciaram o assalto. Simplesmente queriam levar a moto de um dos funcionários, sendo que a chave da moto não estava aqui. Nisso eles levaram a renda dos ônibus, levaram o notebook, levaram o itinerário, levaram os celulares de todos que estavam aqui no final de linha. Esse foi o sétimo assalto na estação em menos de um ano. Em 2017, o Sinetran registrou mais de 3.800 roubos nos ônibus que operam o sistema na capital, uma média de 10 por dia. O prejuízo para as nove empresas que operam o sistema foi de um milhão de reais. Mas o prejuízo e o trauma para as vítimas são irreparáveis. Porque tem policiamento? Tem. Às vezes passa por aqui, mas só que é assim. Quando eles vêm, parece que é tudo já estudado, analisado por eles. Quando não tem policial, aí é que acontece o assalto. Que absurdo, né? E a polícia prendeu em flagrante um suspeito de envolvimento na morte de um jovem na comunidade de Catitu, em Lábrea. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo. O suspeito preso foi identificado como Arleson Ramos da Silva, de 19 anos. Ele e mais três homens estavam com a vítima no dia do crime. Segundo a família de Maurício Marques, o jovem estava desaparecido desde segunda-feira e o pai do rapaz percebeu algo de errado e acionou a polícia. Na quarta-feira encontraram a cabeça, ontem o corpo e ainda nessa quinta-feira um dos suspeitos foi preso. Arleson informou que assim que ele e mais três amigos mataram Maurício, eles cortaram a cabeça e em seguida arrancaram o coração do rapaz. O motivo do crime seria uma rixa entre eles. Durante a prisão, um segundo suspeito, identificado como Genilson Soares da Silva, trocou tiros com a polícia e acabou sendo atingido. Os outros envolvidos no caso estão sendo procurados no município de Lábrea. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Priscila Gama. Um idoso de 82 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava, em Novo Airão, no interior do estado. A repórter Priscila Mello tem mais informações sobre o caso. A vítima foi identificada como Raimundo Oliveira, de 89 anos. Foram os vizinhos que sentiram falta do idoso porque ele não saía de casa havia dois dias. Dentro da residência, a polícia militar encontrou o corpo da vítima jogado no chão do quarto. As portas e janelas não tinham sinais de arrombamento e nem o objeto da casa foi furtado. Por isso, eles descartaram o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas o caso ainda vai ser investigado. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. A seguir, polícia investiga roubos e furtos de lâmpadas, fios de telefonia e outros danos ao patrimônio público. É já já.